Gente, seguinte, olha, nós procuramos a Polícia Civil do Paraná para saber do andamento das investigações desse caso aqui da dona Esther. Em nota, a Polícia Civil respondeu que o inquérito foi arquivado. Mas os filhos, como a gente acabou de dizer, continuam nas buscas, né? Olha só, quero falar de coisa boa agora. Atenção você que é de Guaraqueçaba e que quer prestar um vestibular. Olha essa oportunidade. O programa A Prova é voltado para estudantes que estão cursando o ensino médio e devem tentar, então, uma vaga em uma universidade. A iniciativa vai abrir uma vaga aí no município de Guaraqueçaba, uma turma. O curso é totalmente gratuito. Este é o maior pré-vestibular gratuito do estado do Paraná. O programa A Prova já acontece em outros municípios, como Curitiba, e a partir deste mês chega em novas cidades. No litoral, Guaraqueçaba será contemplada. O pré-vestibular atende estudantes de 14 a 18 anos da rede pública de ensino. São aproximadamente 70 professores, já com experiência nesta modalidade, preparação para vestibular. O material didático usado nas aulas é próprio do programa e, por ser uma iniciativa sem custo aos beneficiários, recebe recursos a partir da dedução do imposto de renda de empresas. Além disso, a prova também conta com o apoio do Fundo Estadual da Infância e Adolescência, previsto em lei pelo governo do Paraná, a partir do Fundo Estadual, ao investimento de mais de R$ 1,3 milhão. Com as novas cidades contempladas, o A Prova deve chegar em 14 municípios paranaenses e contribuir com o estudo de mais de mil jovens. As inscrições estão abertas até o próximo dia 15. Para acessar, basta apontar a câmera do seu celular no QR Code da tela. Você, jovem, de 14 a 18 anos, que mora na região de Guaraqueçaba e Superaguí, nós, da Gerar, junto com a Fundação Boticário, temos vaga para o programa A Prova, um programa pré-vestibular e de reforço escolar, para você que tem interesse de entrar numa faculdade, prestar uma medicina, uma engenharia e realizar seu sonho. Entre no nosso site gerar.org.br e inscreva-se. Te vejo lá. A Gerar é uma ONG que trabalha em parceria com o Governo do Estado, então possibilita essas turmas de pré-vestibular pelo Paraná afora. É uma oportunidade para você que busca por um curso do ensino superior.